8h57, a polícia da Alemanha prendeu 25 membros de um grupo terrorista de extrema direita que queria só derrubar o governo do país. Operações aconteceram de forma simultânea logo nas primeiras horas da manhã em 11 estados. Essas prisões que ocorreram também na Áustria e na Itália levaram para a cadeia, entre outras pessoas, um soldado, que vejam só, que integra o Comando de Forças Especiais da Alemanha. O grupo terrorista, foco da investigação, é acusado de preparar desde novembro do ano passado ações contra o governo por meio do recrutamento de integrantes de forças de segurança. Por isso que é sempre importante ficar atento a essa gente, porque tudo começa com um discurso radical e ninguém sabe onde vai parar. Pode parar na porta de um quartel, com o pessoal pedindo intervenção militar, ou pode gerar a formação de uma espécie de milícia que tinha, de fato, a intenção de, provavelmente, provocar violência, mortes no país para derrubar o governo.